Vamos nessa? Vem comigo, hora do Inter News Internacional, jogo importante pela frente É jogo um atrás do outro, ontem nós encaminhamos Nossa vaga na Copa do Brasil No sábado já tem jogo importantíssimo Do Campeonato Brasileiro, com que time internacional O Inter está escalado, com a importância Desse jogo, nós encaminhamos mesmo a classificação Qual é a sequência do Inter, nós vamos preservar Semana que vem, e o negócio esse do Pote Que é do Maurício, esfriou mesmo Tem muita coisa importante pra gente tratar aqui Antes, presta atenção no Baldasso e na parceira do Baldasso Neste canal, eu estou falando Da Football Team Game Eu estou falando de um negócio fantástico Pra tu te divertir, horrores Tu vai levar as emoções Do futebol na vida real Pro online, de forma gratuita O link está colocado aqui na descrição do meu vídeo No primeiro comentário, Football Team Game Tu vai ter o teu time, tu vai personalizar Estádio, tu vai contratar jogador Tu vai colecionar itens, tu vai Fazer personalizações, tu vai Treinar jogadores Cara, tu vai chamar os teus amigos E tu vai te divertir Um horrores Porque simplesmente Todas as emoções do futebol Da organização de time Tudo tu vai ter com o futebol Team Game Tá bom? Então tu vai Agora Entrar nesse link que está aqui Tu já vai sair com 200 pontos de energia Que tu ganha pra começar jogando E te divertir, tá legal? Nesse link aqui Agora, gratuito Solta a vinheta Vamos nessa então Eu quero começar falando com vocês o seguinte Ontem nós encaminhamos a nossa classificação na Copa do Brasil Encaminhamos Inclusive E você sabe que eu sou contra essa ideia de botar time em reserva Mas eu acho que terça-feira que vem No jogo no Beira Rio De volta contra o Atlético Aniense Dá pra botar um time em reserva Dá pra botar Respeitando tudo Mas dá pra botar um time em reserva A sequência do Inter é assim O Inter joga Sábado contra o Corinthians É jogo fundamental Terça-feira a Copa do Brasil E depois só no final de semana Seguinte contra o Curitiba Então dá Semana que vem É a semana pra tu dar uma respirada Né? Focar total no jogo de sábado E dar uma respirada Eu acho que ontem nós tivemos algumas coisas boas Acho que o Leandro Fernandes É uma bela notícia de ontem Aparecendo sim como uma opção legal Ele foi o melhor jogador em campo Fez gol, fez assistência Acho que o menino Pedro Henrique É uma boa notícia de ontem O zagueiro que simplifica Gostei muito dele Acho que o Cuesta É uma preocupação de ontem Cuesta de novo mal De novo mal Tá? Eu acho que O Nonato e o Prachedes Ainda precisam de cancha Acho que o Nonato não foi bem ontem O Prachedes fez um bom primeiro tempo E tal Mas precisam de mais cancha De mais minutagem Como se diz no futebol Então a coisa tá acontecendo A coisa tá acontecendo Pro jogo deste final de semana O empate não é um bom resultado Nós temos que ter consciência De uma coisa a partir de agora Do brasileiro Quer ganhar o título brasileiro? Nós queremos ganhar o título brasileiro? Então assim O Flamengo vai perder poucos pontos O Flamengo vai perder poucos pontos Nos 20 jogos que restam Os mesmos 20 que restam O Internacional E o Inter tem que perder Por obviedade Menos pontos que o Flamengo A partir de agora Nenhum empate vai ser bom resultado Nenhum empate vai ser bom resultado Então sábado contra o Corinthians Nós temos que ganhar o jogo O Corinthians perdeu ontem Na Copa do Brasil Por 1x0 Em casa E tá vivendo uma crise imensa Mesmo com a troca de treinador Eu acho que em algum momento Eles vão estabelecer uma recuperação Que não seja A partir do próximo final de semana Temos que vencer essa partida Em que nós estaremos em campo Com força total O que é a força total Do Internacional hoje? É o seguinte Lomba Heitor Zé Gabriel Cuesta E Wendel Lindoso Patrick Edenilson E Marcos Guilherme Thiago Galhardo E Abel Hernandes Esse é o time titular É o time que deve começar A partida do final de semana De um internacional Que precisa de reforços Que precisa se reforçar Agora eu digo que sim Com a perda do Busquilha E aí vem Uma coisa fundamental Que eu quero dizer pra vocês agora Do que aconteceu Ontem na coletiva do CUDE O CUDE ontem Foi claro Nítido E cristalino E absolutamente Direto com a direção Do Internacional O CUDE Textualmente Verbalmente Disse na coletiva Se quisermos ser competitivos Tem que contratar Dois meio campistas Nesta janela O CUDE Deu o número que ele quer E a posição que ele quer E eu vou dizer pra vocês Eu que sou contrário A essa ideia De dizer que o Inter Tem grupo curto Porque eu acho que não tem Neste caso Já falei Estou falando Desde a lesão do Busquilha Neste caso O CUDE tem razão Tem que contratar Disse no exato momento Na lesão Tem que contratar Porque é uma perda Muito importante Do meio campo Um meio campista Poderia ser segurido o Cruzeiro Que até vou falar em seguida O Maurício Mas mais um Nós precisamos ter opções Fortes do meio campo A direção vai ter que contratar Ah, mas não tem dinheiro O Baudaço Cara, o Inter não tem dinheiro Desde que o Pífero saiu do clube E teve que formar time Nesse tempo todo Sabe qual é a possibilidade Do Inter ter dinheiro? Ganhar título Ser competitivo e ganhar título Que aí vai voltar a ter dinheiro Então Tem que fazer contratação Tem que contratar Né? Essa questão do Maurício E do E do Pottker Não, cara Ontem O Alexandre Chaves Barcelos O vice-presidente Disse que o negócio Que vazou a informação do negócio E que deu uma esfriada Meu Vocês lembram o que aconteceu Quando essa notícia Foi divulgada Na galera da Rádio Guaíba? A imprensa de Minas Gerais Caiu de pau Que está se dando parte De um menino qualificado Promessa do clube Em troca do Pottker Mas eles não estão dando pau Por causa da qualidade do Pottker Eles gostam do Pottker Que nós queremos nos livrar dele A questão deles é Que o Pottker Daqui um mês Pode assinar pré-contrato Para sair de graça O contrato dele com o Inter Vai ter mais do ano que vem Só que assim Tem algumas coisas Que tem que colocar nesse processo O Inter pagaria O salário do Pottker No Cruzeiro Até o final do contrato 380 mil reais por mês O Inter pagaria o salário Em troca disso Ganharia 50% Do Maurício Por que para o Cruzeiro Poderia ser um bom negócio nisso? Cara, o Cruzeiro está na Série B Série B não é vitrine para nada Quando o Inter estava na Série B Os caras chegaram E fizeram uma proposta De 3 milhões de euros Para contratar o Dourado Série B desvaloriza todo mundo Então eles não vão conseguir Vender jogador Se botar o Inter Aí o Inter escreve Copa do Brasil Brasileiro Guri aparece e arrebenta Tu vende por 15, 20 milhões de euros E aí é negócio para o Cruzeiro O Inter é vitrine hoje O Cruzeiro não Então para o Cruzeiro Por aí poderia ser um bom negócio Mas vamos ver o que vai acontecer Voltamos mais tarde Valeu